A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, isso pode dar uma ajuda. Tudo bem. Ele está ali! Ele está aqui! Tudo bem! Cuidado! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Não, não. O que é isso? Pronto Acabem com a raça dele Fogo Estás cercado Vou avançar Lá está ele Estás cercado Atrás dele Estás cercado Estás cercado Estás cercado Estás cercado Estás cercado Desbulei. Ok. Pronto. 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 Pô, é disto que estou a falar Merda! Mesmo no meio do... Tudo bem? Põe o chão! Eu saquei! Ajuda! Esmeu! Parei no... És meu! Pronto. Tudo bem. Já te apanhei. Pronto. Moram no chão! Pronto. Eu, que eu, que eu! Toz vai... Bais, seis! Fogo! Lá está ele! Ah! Boa! Mesmo o que eu precisava! Lá está ele! 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 E agora? Lá está ele! 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 Lá está ele!